E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando, né? O Gui, às vezes, né? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E, pessoal, no vídeo de hoje, eu tô trazendo... Surge para a Origens! Mais um episódio da Shemar, né? Eu tenho uma novidade, que eu acho que vocês já estão vendo. Eu consegui uma armadura de diamante! Isso mesmo, pessoal, eu consegui aqui uma armadura de diamante completa e ainda estou com... Tô me cansada, pessoal? Tô ferneirar muito! Eu ainda tô com... Deixa eu ver aqui... Vai lá, pessoal! Eu ainda estou com... Peraí, deixa eu ver aqui... Eu ainda estou com 15 diamantes! E o que que eu vou fazer no episódio de hoje? Eu vou... Na verdade, hoje eu só vim aqui pra mostrar algumas coisas e talvez construir alguma coisinha ou outra. Mas, na verdade, eu tô brincando. No vídeo de hoje, eu vou reformar na vila! Uhul! Nível 23! Boa! Bora acabar com todos os montos e o que que eu vou fazer? Hoje eu vou reformar a vila! Então, bora lá! Mas, antes, eu tenho uma... Foi, pessoal, é sério! Eu tô muito cansado, combinei muito! E, mano... Tô muito cansado, mas, enfim... Eu ainda vou gravar porque aqui é Lost Mine! Aqui é... Aqui é... Lost Mine! Aqui não pode parar, não! Peraí, vamos ver quanto de poder solta esse negocinho! Cabum! É... Bom, acho que já deu pra perceber porque o nome dele é Cabum, né, pessoal? Que ele explode tudo! Ok, bora matar esse daqui! Bora matar esse daqui também! E, bom, agora deixa eu lá pegar o que eu quero pegar! Que são coisas muito importantes aqui pra... Pra... Pra gente, né? Então, bora arrumar aqui esse... Aquele Cabum destruiu, né? Então, vamos arrumar aqui! E agora, bora lá! É... Não, ó... Eu vou procurar aqui! Opa! Tá pensando que você é quem, zumbi? Tá pensando que você... Você tá pensando o quê? Ok? Eu acho que vai ser bem complicado da gente achar! Eu devia ter pego o teleporte, né, pessoal? Mas como eu sou cabeça, eu não pego o teleporte, não! É palhaçada, né, pessoal? É palhaçada! Brincadeira, mano! É brincadeira, mano! Ok, vamos passar por aqui! Opa! Aranha! Faz tempo que eu não vejo essa aranha! Pensei que nem tinha mais no jogo! Oh, mas essa aranha é chata, hein! O aranha é chata! Ok? E aí, pessoal! Achamos o teleporte! E, bom! Eu acho que não vou entrar no teleporte, mas, bom! Bora guardar esses itens aqui que eu consegui aí dos monstros! E, bom! Bora procurar aí o que eu tô querendo achar! Eu acho que vai ser bem complicado! Porque eu... Que eu, tipo, eu cavei muito pra baixo e tô procurando um baú! Porque ele tá muito bom e eu tenho que achar aquele baú, pessoal! Então, bora matar essa largatixa aqui que tá atrapalhando aqui o nosso caminho! Oh, largatixa chata! Me matou e me deu... Não, mano! Fala sério, mano! Fala sério, mano! Olha aí! A largatixa me matou! Eu fui pro nível 20! Qual é? Não! Agora eu tô nervoso! Agora eu tô nervoso! Agora eu tô nervoso! Foi mal, pessoal! Eu sei que eu devia ser um jogador melhor! Mas como eu sou tão bom assim no Lost Miner, então me desculpem por essa! Eu tentei ser um jogador bom, pessoal! Mas eu não consigo! Eu não consigo ser um jogador bom! Olha aí! Eu já tô morrendo pra slime zumbi aqui embaixo! Ok, deixa eu matar isso aqui que eu já tô ficando nervoso! Boa! Nível 21! Eu tava nível 23! Mas já já que eu chego lá naquele nível! Bom, agora bora procurar aquela largatixa! Ô, largatixa! Que isso, largatixa matando! Sai fora, largatixa! Largatixa chato! Nossa, o Mike Tandy, largatixa, tem que ir! Será que é esse baú? Não é esse baú! Tá bem... Lá pra baixo! Uau! Tem uma mega picareta, mas essa mega picareta não serve pra nada! Porque ela é muito frágil! Então, bora, só bora descer mesmo! Meu Deus! Esqueletinho! Tentando me matar! Olha lá, pessoal! Que isso! Esqueletinho! Espertinho! Tá querendo me matar o esqueleto! Sai fora! Esqueleto doidão! Que isso! Você tá pensando que você ia matar, esqueleto? Vá! Mano, ele vai matar! Sai fora! Pra que serve isso? Uau! Ok! Da hora! Toma! Toma! E toma! Ok! Minha espada está quase se quebrando! Então, eu vou evitar lutar com os monstros agora e começar a procurar aquele baú! Mas agora eu tenho que procurar sério! Ou não! Sai daqui! Ok! Vamos nessa! A gente consegue! Desce aqui! Desce aqui! Desce aqui! Opa! Dois baús! Opa! Haha! Eu achei duas picaretas muito boas do Mega Machado! De uma... Mais ou menos uma Mega Pá! 16 maçãs! Um escudo! Um chapéu de sombreiro! Que é lá do... É, México! Então, bora passar pra cá e vamos ver o que tem nisso! Olha! Eu achei a máscara do Pânico! Tá! Eu não sei pra que que isso vai servir, mas eu vou pegar também! Bom! Mano! Mano! Essas aqui são as menores picaretas do jogo! E eu achei... Hum! Eu achei duas! Então, mano! Tá muito bom! E olha o tanto de cobre que tem aqui! Por mais que cobre não sirva pra mim! Eu vou até pegar aqui um pouquinho! Por mais que não vai servir pra muita coisa! Mas tem algumas construções que precisa! Então, eu vou pegar só pra pegar mesmo! Ah! Acabei de lembrar que minha espada tá quase quebrando! Eu fico falando... É que eu tô com esse meme na cabeça! Então, por isso que eu toda hora tô cantando esse meme! Tá, vou parar! Ok! Agora a gente só precisa voltar lá pra cima, mas sem morrer, né pessoal? Porque aqui eu não quero passar vergonha, não! E no próximo vídeo talvez eu me nere mais! Eu faço outra coisa! Então agora bora voltar lá pra cima e... Achamos um ogro! Toma essa ogro das cavernas! Toma essa ogro das cavernas! Ok! Eu vou tentar matar esse ogro! Eu duvido que eu vou conseguir de primeira! Mas o que que custa tentar, né pessoal? Opa! Entrei no negócio errado ali! Ok! Sobe! Toma, 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 toma! Use escudo! Ataca! Escudo, ataca! Escudo, ataca! Escudo, ataca! Meu Deus! Meu Deus! Aê! Matamos! Ok! Agora... Será que é por aqui? Deve ser, né? Ah, outro ogro! Meu Deus do céu! Ok! Toma! Toma! Toma essa! Toma, Zez! Toma! Toma! Yes! Matamos! Outro ogro! Boa! Vamos subir, né? Vamos nessa! Voltamos aqui pra casa e bora acordar nossas... Ó, não! Se liga! Ahn... Cabeça de ciclope que eu chamo de... É... Como é que chama? Não, como é que fala? É... Ah, eu esqueci! Caolho! É caolho, mas é ciclope! Matei duas cabeças de minotauro... Treze cabeças de jogo das cavernas... Cabeça de chefe zumbi... Duas no caso... Ahn... Três cabeças de jogo... Uma cabeça de lobisomem... Uma cabeça de... É... Zumbi... Não! Chefe slime! E... Bom, pessoal! Eu vou deixar um presente pro Lucas que é a melhor picareta do jogo! Então, eu sei que o Lucas tá assistindo esse vídeo... Então, eu sei que ele vai gostar muito! Eu também vou deixar um machado aqui pra ele... E, bom... É... Eu sei que o Lucas tá vendo esse vídeo... Então, Lucas, muito obrigado por você ter me ajudado aí nesses vídeos aí... E, bom, agora bora guardar aqui o que é necessário pra mim guardar... E bora lá reformar a vila... Porque esse vídeo aqui até agora eu não fiz nada lá na vila... Então, bora lá, né? Deixa eu só guardar aqui os itens que eu consegui... Vou ficar com o machado... Acho que tá bom... Agora eu só preciso achar pedra... Não, agora eu só preciso de pedra... E madeira... Pedra vai ser complicado... Já madeira vai ser fácil... Eu vou ter que usar outro material... Porque pedra vai ter... Eu não sei se eu vou conseguir muita pedra... Até madeira tá meio complicado... Nem tô achando muita madeira aqui... Acho que pedra deve ter por aqui... Já madeira... Aqui, ó... Um pack de pedra... Ok, agora eu só preciso de madeira... A madeira... Eu acho que... Eu acho que eu usei muita madeira... É... Pra... Nessa construção... Então eu vou ter que achar... Deve ter madeira por aqui, ó... Não, não tem... Opa, eu vou usar esse bloco aqui... Esse bloco eu achei ele tão bonito... Hum... Não tem baú pra lá... Então pra cá não vai ter madeira... Tá... Então eu vou ter que pegar madeira, né, pessoal? Vamos nessa... Vamos botar a vida aqui de... De... Não, pobre também não, né? Pobre também não... Ah, é, pessoal... Nem falei pra vocês... Eu construí essa nova parte da minha casa... Só pra expandir um pouco mais... E bom... Era só isso mesmo... Meu Deus... Tanto de vaca... Tanto de... De... De oveira que tem ali dentro... Que isso... Preciso... Preciso fazer a limpa... E colocar isso de volta ali... Tá louco? Tem muito? Ok... Ah... Peguei sete árvores... Eu acho que já tá bom, né, pessoal? Então bora lá... Bora lá... É... Pegar lá, né? Reformar a vila, na verdade... Pegar o quê, né? Oxi, pegava... Não desidei... Ok, bora aí lá... Vamos nessa... Vamos nessa... Vamos nessa... Vamos nessa... E bom... Aqui vai ser o início da vila... Então bora vir aqui, ó... Ainda tô vendo onde vai ser o início da vila, tá? Mas enfim... Eu vou quebrar aqui... E aqui vai ser o início da vila, pessoal... Bom... Vou deixar assim por enquanto... Agora bora pegar nossas pedras... E bora começar, né... A... Fazer tipo um mini castelo aqui no meio da vila... Depois eu reformo o telhado, essas coisas... Ah... Não, eu quero... Eu quero trocar com o outro, né? Mas deixa... Porque tá complicado... Ok, vamos nessa... Eu consigo... Opa, opa... Que isso... A vila não vai ser inteiramente pedra, não... Vai ter madeira aqui também... Que isso... Olha as ideias... Eu só tô colocando pedra, né? Coloquei madeira... Meu Deus... Ah... Ah, não... Mentira que tá ficando de noite... Não, mentira, mano... Mentira... 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 Ah... Eu vou fazer um... Pera... Deixa eu ver quantos blocos... Um... Dois... Opa... Meu Deus, que picareta rápida... Três... Quatro... Cinco... Tá, cinco blocos de pedra... Então vamos ver aqui, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Tá, então aqui vai ser assim... Opa, quebrei errado... Ah... Então assim vai ser assim... 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 E aqui vai vir madeira de novo... Ah... Vamos pular... E agora vem cinco de novo... Vamos nessa... Pega pedra... Pega pedra... Um... Dois... Três... Quatro... Não... Três... Dois... Não... Um... Dois... Tá, já foi dois... Ah, não... Esqueletinho... Ô, esqueletinho... Assim você ainda me ajuda... Dois... Três... Não, pera... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E aqui vai ser o final da vila... Vai ser bem curtinho... Né, pessoal... Não fiz coisas tão grandes... Porque senão vai ficar complicado... Né, pessoal... E eu não tenho tanto material assim também... Pra fazer uma vila muito grande... Então vai ficar desse jeitinho aqui mesmo... E agora eu vou fazer o que eu queria fazer... Que é quebrar essa parte aqui de baixo... E colocar esse broco da hora aqui, ó... Então vamos nessa... Meu Deus... Essa é a pior... Eu devia ter pegado aquela pá suprema... Vou pegar essa pazinha aqui chata... Essa pá que nem... Ixi... Pelo amor de Deus... Isso aqui é a pior pá do jogo... Ah, não... Ô, Largatixa... Você pode... Não, tem que dar um novo... Tem que dar um novo nome... Pra essa Largatixa aí... Não pode ser Largat... É, não... É uma Largatixa... Mas eu não sei se deve ser Largatixa... Ahn... Parece um Lar... Parece um Largato que gospe fogo... Então pra mim é um dragão... Mas eu não vou falar dragão... Porque dragão é maior... Ok, vamos... Agora é só colocar aqui o chão... Nessa pedra bonita aqui... Depois eu vou ter que pegar mais... Porque eu acho que não vai dar... Pra toda a vila... Sabia... Faltou um... Ah, não... Eu que coloquei errado... Faltou não... Só quebrar aqui, ó... Pular pra cá... Quebrar aqui... Pôr um aqui... Pôr um aqui... Pronto, finalizamos... Boa... E aqui é só colocar um bloco assim, ó... Daí eu só... Ponho mais uma camada aqui de terra... Pra não ficar feio... Agora é só a gente quebrar esse... Esse montão aqui de... De trigo aqui, né... Porque... Não... Não vai ficar desse jeito, né... Pessoal... A pessoa quer ficar... Telhadinho de palha... Não... Aqui vai ser uma vila bonita... Uma vila da hora... Então vamos tirar essas coisas daqui... E eu vou conseguir bastante trigo... Esse que vai ser o bom, né... Pessoal... Eu vou... Como eu vou conseguir bastante trigo aqui... Pelo menos é o que eu acho... Daí vai ficar bem daorinha aqui pra gente... E o telhado vai ser de... De... Acho que vai ser de madeira... Eu vou procurar madeira vermelha... Na verdade eu acho que eu tenho madeira vermelha... Então bora quebrar isso aqui, né... Ou não... Estou quase morrendo de fome... Ou não... Ok... Agora é só quebrar isso... Quebrar isso... Quebrar isso aqui também... Quebrar isso... E isso... Mas pera... Só tem dois aldeões morando aqui na vila... Não... Daí você tá de palhaçada, né... Cadê o resto dos aldeões... 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 Ah, tá aqui... Oh, meus filhos... O que que vocês estão fazendo aí? Vocês podem me dar uma explicação... No que que vocês estão fazendo aqui? Não, não, não... Não, não, não... Vá sério, mano... Vá sério, mano... Vai pra lá... O que que vocês estão fazendo aqui? Ah... Eu tô morrendo de fome... Ah... Ah, comida... Ai, meu Deus... Tem bife aqui... Eu nem vi isso... Ah... E bom, pessoal... Vai ficar desse jeito mesmo a vila... Não tem muita coisa que fazer na vila, né... Agora eu só preciso de um pouquinho mais de madeira... Então eu vou lá buscar madeira... Ah... Vou ter que buscar madeira... Porque... Eu vou precisar de um pouquinho mais de madeira... E também... Será que eu não tenho mais... Ah, não... Tem madeira aqui, ó... Ok, agora é só voltar lá na vila... E... Né... Pegar... Refinar toda essa madeira aqui... Sobrou 10 ainda... Boa... Pegar... Vazer isso aqui... E agora é só voltar lá... Opa, deixa eu fazer um negócio aqui primeiramente... Aham... Isso... E isso... Nossa, deu 42 de trigo... Tá, não foi muito... Mas tá bom... Agora bora voltar aqui... Bora fazer o que eu queria fazer aqui, ó... É isso aqui, ó... Ok... Agora a gente tem que terminar a vila... É... Que eu ainda não terminei... Principalmente... Aquela parte ali, ó... Pula... Coloca um broco... E pronto... Agora é só pôr as portas... Uma porta aqui... E uma porta aqui... Opa... Não finalizei ainda não... Pera... Calma aí... Calma aí... Que eu ainda não finalizei não... Pera aí... Opa... Quase que eu fiz um bloco de trigo ali... Sem querer... Agora eu coloco isso aqui... Uma escada e pronto... Agora sim eu finalizei... Aham... Finalizei não... Ainda faltam mais alguns detalhes... E bom... Mas antes disso... Bora quebrar essa terra daqui... Tirar esse... Essa mudinha aqui de planta... Que não vai ser necessário... Na verdade pode deixar aí, né... Aham... Ok... Agora eu só preciso disso... E... Colocar uma porta... Bem... Aqui... Ok... Agora se eu tirar isso... Colocar a porta... Opa... Lá de errado... Ok... Agora tem uns ademões aqui... Que eles podem trocar algumas coisas aqui comigo... Mas tem muita coisa boa... Agora o que que eu tenho que fazer... Deixar esse lugar prano... Como eu vou fazer isso... Vai ser complicado... Mas eu vou tentar... Ah... Então é só quebrar aqui... Ah... Não vai ser tão difícil assim também... Que nem eu tô imaginando... Mas vai ser um... Vai ser complicadinho, né pessoal... Então... Bora colocar esses blocos desse jeito aqui... Tô reformando aqui essa parte da vila... Porque... Aqui tem que ficar da hora, né... Nossas coisas... Ah... Aqui vai ser um caminho de pedra mesmo... Porque... Né... Eu não tenho... Mais daquela rocha... Daquela pedra bonita lá... Então vai ser de... De pedra mesmo aqui... Então bora pegar a pedra... E bora colocar aqui no chão... Bom pessoal... Esse aqui tá sendo um vídeo até que demoradinho... Na verdade eu não sei... E bom... Agora eu só vou finalizar aqui... Que essa pedra... Eu vou finalizando o vídeo por aqui... E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Deu bastante trabalho aqui... De terminar a vila... Na verdade eu ainda vou terminar... Tá pessoal... Mas eu não tenho os... É... Não tenho os itens necessários totalmente... Pra me terminar a vila... E bom... Quem lembrou essa porta? Acho que fui... Eu não tô me lembrando... Ok... Agora eu só... Quebrar essa parte da terra aqui... Vamos nessa... Quebrar isso... Quebrar isso... Quebrar isso... E quebrar... Isso... Agora é só colocar assim... Uma assim... Ah... Vai faltar um... Ah não... Falta não... Agora eu coloco assim... 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 E assim... Prontinho pessoal... Mais ou menos... Finalizamos aqui... Nessa parte... Agora é só colocar... Uma tocha aqui... E depois eu faço mais tocha... Pra pôr aqui... E colocar uma tocha aqui... Agora o que que eu preciso? Madeira... Coloco a madeira assim... 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 Agora é só ir lá... Na minha casa... Né... Agora... Não... Pera... Terminei ainda não... Coloco madeira aqui... 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 Vocês já vão entender o que eu tô fazendo... Tá pessoal? Pula... Ok... Pula... E... Volta... Aí... Bom pessoal... Finalizando esse vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Fiquem com Deus... E... Opa... Pera aí... Deixa eu só... Pera aí... Pera aí... Dentinho... Finaliza o vídeo ainda não... Ai... Magnema... Eu ia finalizar já... Pera... Pera aí... Pessoal... Falta só mais um detalhe aqui... Pera aí... Pera aí... Que a vila não pode ficar... Feia não... Eu quero uma vila da hora... Pera aí... Dentinho... Quem está querendo finalizar o vídeo... Não... É que... Ah... Tá... Pode finalizar na hora que você quiser... E... Pronto... Agora é só voltar pra minha casa ali... Pera aí... Dentinho... Ô Dentinho... Não aperte esse botão não... Mas eu quero apertar... Tá... Tá... Pera... 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 Aí... Agora sim você pode apertar... Fica com Deus... E... Fui!